Música Pois é dia de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvou, eu também o louvarei Bem doando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu o verei Bem doando aleluias ao meu rei O amor de Deus, pois é dia de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvou, eu também o louvarei Bem doando aleluias ao meu rei Este mundo não deseja tão bondoso salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor de sua lei Bem doando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu rei, pois é dia de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvou, eu também o louvarei Bem doando aleluias ao meu rei Quando o povo israelita com Jesus se consertar Dando glória ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra de ser a mesma crente Bem doando aleluias ao meu rei Oh, glória ao meu rei Oh, glória ao meu rei, pois é dia de louvor, é meu rei, meu bom pastor e meu senhor Como os anjos que o louvou, eu também o louvarei Bem doando aleluias ao meu rei Bem doando aleluias ao meu rei